Vai, 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 vai Vem com TBR Bosh, 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 bosh Final de ano já chegou, desce o copão Quero meu whisky com gelo e elas descendo no chão Vai jogando a bunda, vai jogando safada Enquanto tu vai jogar eu vou te dar numa botada Bota, bota na safada, bota, bota, vai Bota, bota na safada que ela é demais Bota, bota na safada, bota, bota, vai Bota, bota na safada que ela perde mais Descendo com a bunda vai, quicando com a bunda vai Descendo com a bunda é uma linda na titula vai Descendo com a bunda vai, quicando com a bunda vai Descendo com a bunda é uma linda na skitruva vai Bota, bota na safada, bota, bota, vai Bota, bota na safada que ela perde mais É nóis que truva bebê Final de ano já chegou, desce o copão Quero meu whisky com gelo e elas descendo no chão Vai jogando a bunda, vai jogando safada Enquanto tu vai jogar eu vou te dar numa botada Bota, bota na safada, bota, bota, vai Bota, bota na safada que ela é demais Bota, bota na safada, bota, bota, vai Bota, bota na safada que ela perde mais Descendo com a bunda vai, quicando com a bunda vai Descendo com a bunda é uma linda na skitruva vai Descendo com a bunda vai, quicando com a bunda vai Descendo com a bunda é uma linda na skitruva vai Bota, bota na safada, bota, bota, vai Bota, bota na safada que ela perde mais